Um idoso foi detido hoje na Avenida Alberto Lamego, em Campos. Dentro do carro em que estava, foram encontrados cinco tabletes de pasta base de cocaína. O material estava sendo levado para a comunidade Tiragosto. Veja. Um idoso de 63 anos, identificado como Jorge Luiz Silva Manhães, foi detido na manhã de hoje, por volta das 9 horas, na Avenida Alberto Lamego, em Campos. Dentro do carro em que estava, foram encontrados cinco tabletes de pasta base de cocaína. Todos com uma marca oficial do tráfico. A equipe da segunda CIA, comandada por mim, juntamente com os meus auxiliares, estava em deslocamento para Guarulhos, para a companhia. E recebemos a ligação do pessoal que estava saindo de serviço, a guarnição do subtenente Azevedo. Ao sair de serviço, já estavam inclusive sem a farda, receberam a denúncia e, imediatamente, até usando dos seus veículos próprios, acionaram a gente que nós já estávamos fardados e, juntos, fizemos uma abordagem a esse veículo e logramos êxito em cinco quilos de entorpecente. Não disse onde ele pegou, porém, informou que era para a comunidade da Tiragosto e, imediatamente, falou que perdeu. Prejuízo? É um prejuízo estimado em dez, quinze, porque se trata de pasta de cocaína. Não é aquela cocaína já misturada. Ela é mais amarelada e ainda vai sofrer uma série de misturas com pó royal e outros produtos. Após a apreensão, os policiais foram até a casa do suspeito, onde ainda encontraram um revólver calibre .32 com duas munições, um aparelho de telefone celular, além de R$ 104,00 em dinheiro. O homem e o material foram levados para a delegacia do centro. O homem e o material foram levados para a delegacia do centro 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 do Obrigado.